E aí, Dono Amor, aqui pra mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo de GTA Sandras Multiplayer E Carol, quem é esse cara aí que tá te dando flor, Carol? Que que é isso aí, Carol? Eu não sei, não sei quem é essa daqui Que que é isso aí? Que é você, rapaz? Sai daqui, quer que eu dê sua porrada, rapaz? Você sai com a flor da Carol aqui, você pensa que você é o quê? Carol, ela tá comigo aqui, rapaz, dê sua porrada Carol, chuta ele, Carol, que ele pensa que ele é pra te dar flor Nunca nem vi Sai daqui, você é pouca vergonha, você é um pouca vergonha Vai pra lá, rapaz, rala peito, rala pé daqui, sai acelerado, sai vazado, sai chutado Vou ter dali a voadora aqui, vou ter dali o soco, rapaz, vou tirar teu sangue Que que é isso? Sai, o cara tá todo travado, ele tá te dando flor, Carol Vai lá, ele tá falando contigo Nunca nem vi, nunca nem vi O que que ele tá escrevendo aí? É que ele vai te dar flor, eu vou dar a voadeira nesse cara, Carol Que que é isso? Não tô entendendo O que que você tá fazendo? Pera aí que eu vou falar com ele, só um pouquinho Fala com ele, então, que que é isso aí? Não tô entendendo, hein? Tirou a flor, pronto, respeitou Que que você... Ih, ih, ih Sai daí, rapaz, você é bobo Sai daí Opa, te dei um soco Sai daqui, olha, me deu um soco, Carol Ele me derrubou, minha nosso senhor Não é nele, Carol, não é nele, derrubemos Aqui nós é violência, aqui nós é na violência Aqui não tem, aqui é violência O cara tá batendo com flor, Carol Nosso senhor, o que que tá acontecendo, minha nosso senhor Tá batendo na Carol Sai daqui, rapaz, vou te mostrar pra não bater na Carol Mas aqui a briga é louca Vai, vai, foi, foi, foi Te dei um chute Eu tô apanhando mais que ele Deu, parou, parou, vem pra cá Tu sai daqui Vem pra cá, vem pra cá Deu, Carol Sai daí, para, Carol, debatendo o cara Vem pra cá, vem Senão não vai acabar nunca, essa luta é infinita Vem pra cá, bom, vamos fazer o seguinte, Carol Cada um vai customizar um carro Você vai ter que pegar um carro daqui a pouco E customizar do seu jeito E eu farei a mesma coisa, certo? Certo Desce aí, pega um carro aí Costumiza no lado de cá Pega um carro e fica aqui Fica fazendo um carro aqui Pra eu não ver seu carro e você não ver o meu Eu vou lá pro outro lado, só sai do capô Sai pra lá Tá, vou ficar aqui Tá, customiza teu carro aí Que eu vou pegar um carro aqui no outro lado Eu vou customizar E depois a galera vai ver teu carro Bom, deixa eu ver que carro eu vou pegar, galera Também não vou falar pra ela qual carro eu tô pegando Pra não ficar repetido, né? Vai Isso aqui fica legal de customizar, hein? Acho que isso aqui fica legal E essa aqui, galera Customizar isso aqui Seria incrível Tipo, esse é um carro que eu acho Muito Mas muito da hora Então eu vou fazer o seguinte Em vez de baixar Vamos pela primeira vez Erguir um carro Vamos ver como é que fica isso aqui Abrir o capô Não é pra abrir o capô, não Fecha o capô O que que é isso? Vamos subir a suspensão pra caramba, galera Não, tem que subir É legal que só dá pra baixar a suspensão É isso mesmo? Ah não, tá subindo, ó Olha só Mas assim ficou bugado Parece que o pneu tá voando aqui na parte de trás Então temos que baixar um pouquinho Não dá pra deixar tão alto Olha, acho que assim ficou legal, hein, galera Tem que baixar mais um pouquinho Tá demais ainda Aí, assim já tá mais realista, hein? Assim já tá bonito, hein? Assim já tá ficando da hora Como é que tá o teu carro aí, Carol? Diz aí Tá legal, tá legal Não vem aqui ainda, né? Por favor Não, não vou Eu vou colocar as rodas, galera Porque, tipo, não tá muito bonito essas rodas aqui Então vamos aqui entunar veículo E vamos colocar uma roda top Nossa senhora Que que é isso? Essa roda é tenebrosa Minha nossa senhora Olha essa roda dourada Que isso? Devia ter um rodão, tipo, sei lá Um aro 24 Mas acho que não vai ter Vamos botar uma roda mais top Qual que é a roda mais top que tem aqui? Não, vermelha Fica tudo vermelha Aí não dá Essa aqui Não Galera, eu não sei Tem tanta roda da hora Que eu não sei qual roda pôr Aqui no meu carro Pronto Olha só Nossa senhora, hein, galera Tô indo, Carol Tô indo Meu carro ficou Incrível Uau Olha só Opostos Completamente opostos Você fez um carro mega baixo Ficou bonito, hein? Ficou Tinha que o seu fala, né? Tá Agora o pessoal vai decidir A Carol, pra quem não sabe Ela adora Opala Ela gosta pra caramba de Opala Mas agora vocês vão decidir Vocês vão decidir Se o Dudu me dá um Opala Na vida real ou não Como é que eu vou te dar um Opala, Carol? Como que eu vou te dar um Opala Na vida real? Você vai se matar com Opala Além de eu ter Não, que mentira Eu vou ter que te dar um Opala E um posto Porque tipo, Opala é um carro Que constrôme um petróleo Tenebroso E eu não quero te dar um posto Tá Mas para aqui do lado Agora o pessoal vai dizer Qual mais da hora O Opala da Carol Ou a Dodi-Ran do Dudu Sério Essa Dodi-Ran aqui ficou linda demais Minha nossa senhora Ah, mas o meu Opala ficou da hora Vai Essa Opala ficou da hora mesmo Vamos fazer um racha Vamos para a rodovia Vamos para a rodovia Agora mesmo Meter um racha Já estamos posicionados aqui Para fazer o racha Dá uma olhada Como tá lindo Esse Opala da Carol Tá muito bonito É demais, né? Tá muito bonito Parece que tem a pintura penalizada E essa porta quebrada aqui, Carol Aonde? Ah, você arrumou Você arrumou ligeiro, hein? E galera, eu consegui deixar a suspensão da Dodi-Ran reta Então olha só Eu tô apaixonado nesse carro E se liga Ela já tá alta pra caramba Quando você anda um pouquinho Ela ergue mais ainda Ó, parou, baixou Que lindo, tá? Saudade-Ran Já dá gostei no vídeo Só por esses dois carros Que tão incríveis É a Saudade-Ran e o seu Opala Os dois tão incríveis Então já vai dando gostei no vídeo E se você não tá inscrito Se inscreve no canal agora mesmo E clica no sininho Pra você tá ativando as notificações Não é mesmo, Carol? Isso aí Isso aí, vamos lá Se inscreve aí Vamos lá Bom Um Não foi Um Dois Três Foi aí Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar de você Não 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 A porta tá aberta, Carol Cadê você? Eu acho que eu levei um pau Desse Opala, hein? O Opala gasta Mas o Opala anda Volta aqui Parou Pode parar Vem Pode parar Parou Parou Ganhou 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 Ah, ganhou Ah, vai dizer que ganhou Ah, eu ganhei Ganhou Ok, ganhou É, né? Não preciso nem dizer Tá todo mundo vendo Agora vamos fazer Digamos, no meu local Melhor pra esse carro Deixa eu reparar aqui, ó Eu não sei se eu tenho gasolina Calma Por que que não tem gasolina? Eu acho que eu tenho que abastecer Foi muito rápido o carro Que eu acho que gastou pouco É, o Opala Você liga ele Você já gasta um litro Agora Você ganhou no asfalto Porém a dor de rã É veículo off-road É veículo 4x4 É veículo de sub-ávore É veículo de sub-morro É veículo tenebroso É veículo enlouquecido Então agora Nós vamos pro off-road Nós vamos pra dificuldade E eu quero ver O que que você vai fazer Com esse Opala rebaixado Não sabe perder, né? Não sabe perder Olha só Pra que ser assim? Não pode ser assim Tem que aceitar? Não, eu acertei Que eu perdi ali Agora eu vou te levar pra terra Quero ver se tem Opala na terra Não posso sujar o carro? Não, não vou Por que não? Não, porque eu não posso sujar Pode sim Eu ladei hoje Você tá vendo que nós estamos subindo a favela? Não Meu Deus Eu não trouxe minha arma Calma Vamos subindo aqui Aqui já começa a terra, hein? Vamos ver até onde o Opala vai Vamos indo Aqui tem um show Aqui acontece o show Olha só Aqui acontece o show do MC Lan Olha aí Só não tô escutando Mas deve ter Não, mas o MC Lan não chegou ainda Não tá pra chegar Não chegou ninguém por enquanto ainda, né? O pessoal não tá pra chegar Né? Vamos subir aqui Vai ter que subir aqui já, Carol Vai ter que subir aqui Olha aqui Ó Subi Tô subindo Tô subindo Tô subindo Não tô subindo Não tô subindo Não tô subindo Dodge, rã, porcaria Não aceitei Que que é isso? Ah, eu quero te mostrar uma outra coisa, Carol Quero te mostrar uma outra coisa Pera aí Você tá me vendo? Não Não, calma aí Você tá me vendo? Não Deixa eu subir aqui É, acho que você não vai conseguir subir Eu tava, mas você ficou na frente Tá, desce o carro Deixa o carro aí Vem me ver aqui Quero ver você me ver Duvido você me ver Tá me vendo? Não tá me vendo, né? Tô Não, mas não pode estar me vendo Que eu tô com a minha roupa camuflada aqui Eu tô escondido na planta Eu tô quase plantado na planta Olha só Essa aqui é a minha roupa De se esconder na planta, ó Eu coloco essa roupa Eu vou na planta E eu sumo Essa roupa aqui é De se esconder na planta Nós guardamos os nossos carros Colocamos na garagem A Dodge Ram E também O Opala da Carol E O que que você tá fazendo sentada aí, Carol? O que que é isso? Ela vai ficar mais perto de você E observar pra rua Aqui por cima, ó Você tá sentada em cima do negócio do carro Em cima do negócio de botar o braço ali O que que é isso? Eu tô pertinho de você Mas vai sentar no banco, Carol Não é lugar de sentar aí Não tem banco aí Eu vou ficar aqui Tá legal aqui Tava bem aqui de cima, ó Pelo teto aqui as coisas Eu tô vendo Seguinte, então nós guardamos nossos carros Porque agora nós vamos fazer um assalto Sim, agora nós vamos fazer um assalto Tô aqui com esse fúzion Será que tá esse assalto? É, eu tô aqui com esse fúzion preto Aqui, ó Esse fúzion preto aqui é tenebroso Mas antes de nós iniciar o assalto Uma coisa muito importante Que todo dia Às oito e meia da noite Tem vídeo de GTA Pode ser GTA MTA Pode ser GTA Sandras Pode ser GTA V Pode ser qualquer GTA Então todos os dias aqui no canal Tem vídeo de GTA V E hoje mesmo Às onze e meia Sai um vídeo de Minecraft Que você precisa ver Então depois vai no canal e assista Bom, Carol Vai ter que ser rápido, ok? Vou parar aqui Nós vamos meter o assalto Desce Desce Deixa eu pegar aqui Você não precisa pegar arma não Que eu lhe protejo Eu vou pegar uma arma aqui Como... Terigo, eu vi você me protegendo antes Deveu uma tunda lá do cara Eu vou pegar aqui, ó, Carol Aqui, ó Vamos fazer um assalto com o quê? Com uma pá Você tá vendo a minha pá aqui, ó? Isso aqui é uma arma de assalto Vamos, vem comigo Entra aqui na casa de empeno Na casa de empeno Entra aí aqui É só pressionar F pra entrar Vou assaltar agora Você quer comprar alguma coisa primeiro? Não, não tem nem como comprar É só como roubar Deixa eu digitar aqui Pra roubar Eles dificultam, né, também É, roube três aqui Você vai roubar Desparou o alarme Tá escutando? Tô O que que eu faço? Temos que aguardar Temos que aguardar Temos que aguardar alguns segundos aqui Até, digamos, concluir o roubo No caso, a gente tá roubando Vai pegando as coisas Pega, pega chocolate Pega prestígio Ah, vou no sorvete, né? Pega sorvete Pega aquele sorvete azul Aquele sorvete azul Pizza? Quer pizza? Pega pizza Pega pizza de bacon Que sabor de pizza? Bacon, bacon Pega Coca-Cola Danoninho Dolly Guaraná Todinho Pega as coisas Nada tudo Pega aí, pega aí, pega aí Bom, vamos embora Vamos ir Acho que tem que esperar Mais alguns minutinhos Mais alguns segundos Seguinte, galera Esse vídeo que tá aparecendo Na tela É um vídeo Muito da hora Se você não viu Se você não viu esse vídeo ainda O link dele tá aqui na descrição Tá escrito aqui na descrição Vídeo recomendado Eu quero que você assista esse vídeo Depois que você vê esse vídeo Porque é muito da hora Esse vídeo é um dos melhores vídeos De MTA Então depois vai aqui na descrição Clica aí em vídeo recomendado E assista Partiu, Carol Partiu Eu tô pegando comida pra Jubileia Calma aí Ah, é? O nome do nosso gato agora foi batizado, galera O nosso gato se chama Jubileia Vamos, 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 vamos Pronto Partiu, partiu, partiu Eu acho que já conseguimos assaltar Saiu, saiu, saiu Tem seis estrelas de procurado Minha Nossa Senhora Embarca na barca E vamos acelerar, hein, Carol Embarca, embarca, embarca Você vai sentar no mesmo lugar Que que é isso? Vamos acelerar aqui, hein Mas então é isso aí, galera Não esqueça de ver o vídeo recomendado Que tá aqui na descrição Não esqueça de passar no canal da Carol Que o link tá aqui na descrição também E... Não esqueça que todo dia Tem vídeo novo aqui no canal Então entra no canal todos os dias Se quer mais vídeos do MTA Posta aqui nos comentários Então é isso aí Dá tchau, tchau, Carol Tchauzinho Beijão Então é isso aí E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.